Ah, quem é que tá aqui? Quem é, gente? Hum? Quem é? É Paulo? É? É? E Paulo tem quantos anos? Hum? 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 Seguenta aí. Três. E aí? Tudo em parte com você? Hum? Tudo? Tá fazendo o que? Assistindo televisão, é? Hum. É? Hum? Uma boa televisão. Daqui a pouco assisti um filme, né? Agora é novela, né, Fê? Você gosta de assistir filme comigo? Comigo? Hum? Gosta de assistir filme comigo? Ai, que eu praí. Gosta? Gosta. Ah, achei o que tá aqui. É isso. Marcia ama Paula? Marcia ama Paula? Não tem nada dentro daquele computador. E aí você precisa voltar lá no computador. E aí? É. Porque se fizer assim, eu descobri que a gente vai... E Paulo ama a Marcia? Eu vou te ajudar no mesmo lugar. Meu amor, ele não te deixa pisar mais lá. Ama? Vocês estão certas. Ah, a Marcia ama a Paula e a Paula ama a Marcia. Será que eu podia... Tá linda, coisa mais linda. Não, é sério, eu fico quietinha, eu fico no meio... É só porque... Diga beijo. Eu sei que se encontram em alguma prova. Diga beijo a todo mundo. Eu vou passar aqui, ó. E se me encontrarem também, vou mandar cada vez mais diferente. Ai, só de fazer.